Os vídeos enviados por Andréia Menegaro mostram os prejuízos na propriedade da família de amigos na comunidade de Ipiranga, em Itapejara do Oeste. No vídeo, produzido pela família do avicultor Elias Lefchaque, acompanhamos a narração e a indignação do produtor. Me diz, eles tiraram os pregos, estavam tirando os pregos, as lâmpadas. Me diz, vai vender isso aqui a troco de quê? Aqui, ó, cortados os fios, uns cortaram, uns roubaram. O que não cortaram, o que não roubaram, eles cortaram, só por cortar. Segundo a família, o furto dos fios foi durante a madrugada desta última quinta-feira. E para a reposição dos fios e consertos, serão necessários investimentos de cerca de 10 mil reais. O furto foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.